E aí galera, tudo bem com vocês? Finalmente chegou o dia, hein? Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nessa quinta-feira, dia 15 de agosto, a partir das nove e meia da noite no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro se classificou em primeiro lugar no seu grupo, ficou de camarote esperando aí os playoffs, né? Que tiveram aí Boca Juniors e Independiente Del Valle se enfrentando. O Boca que terminou em segundo na chave, atrás do Fortaleza, e o Del Valle, por sua vez, que foi repescado lá da Libertadores, né? Com isso a gente teve o Boca Juniors jogando e vencendo ali na conta do chá, empate por 0x0 fora, ganharam por 1x0 na Argentina, inclusive o estádio da Bombonera é um ponto forte desse time do Boca Juniors, né? Não perde lá desde o ano passado, e é um time que chega pra essa partida com nove jogos de invencibilidade e ainda assim com o técnico Diego Martínez algo pressionado, né? Porque o Boca não está figurando nas primeiras posições do campeonato argentino, tem alguns tropeços contra clubes menores, não está jogando o melhor futebol do mundo. Mas, gente, é mata-mata, o Boca Juniors cresce muito nesse tipo de partida, e o Cruzeiro precisa crescer também, tá? Pra fazer um jogo gigantesco, né? Que honre a tradição dessas camisas. Mas antes da gente ir pro campinho, com as prováveis escalações, as mudanças que o Fernando Seabra deve fazer no time, né? Tem algumas questões interessantes aí de ajuste que o Cruzeiro deve fazer pra esse confronto. Vamos fazer um cara-a-cara na reta final do vídeo também, tá? Mas preciso lembrar que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal. E a Betfair tá com uma oferta muito boa pra quem ainda não é cliente, apostar nesse jogo entre Cruzeiro e Boca. Se você ainda não tem conta na Betfair, entra pelo link da descrição, faz lá o seu cadastro que é super simples e rápido, que tá rolando aí uma mega cotação de 4.0 pro Cruzeiro fazer um gol no jogo dessa quinta-feira. E nem há necessidade do Cruzeiro vencer a partida, tá? Fazendo essa aposta aí, o Cruzeiro ganhando, perdendo, empatando, se fizer um golzinho, deu bom, né? É uma aposta de 10 reais que você faz, se der certo você ganha 40 reais. Qual que é a possibilidade de perder a aposta? O Cruzeiro não fazer gol, tá? Se o Cruzeiro não fizer gol, né, independente das circunstâncias da partida, aí você perde a aposta, perde os seus 10 reais. Mas dá uma lida lá nos termos e condições da oferta, que tá tudo muito bem explicado. E se você já é cliente da Betfair, quiser fazer uma fezinha no jogo, né, nesse momento que eu tô gravando o vídeo na quinta-feira, ó, vitória do Boca Juniors tá pagando 2.25, o empate 2.9, vitória do Cruzeiro 3.75, tá? Então a cotação tá muito boa pra vitória do Cruzeiro. A chance dupla, né, que é aquela Cruzeiro ou empate, tá 1.6, tá? Porque se o Cruzeiro tirar um empate lá da Bomboneira, já é um bom resultado pra gente poder decidir no Mineirão na próxima quinta-feira. Então, galera, dá uma olhada em todas as opções lá, tem uma série de alternativas na Betfair, mas o que eu sempre gosto de lembrar, hein, aposta sempre com responsabilidade pra que você possa se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Boca Juniors, do dono da casa, o técnico Diego Martínez deve mandar seu time a campo com o goleiro Sérgio Romero, a zaga com Christian Lema e Gary Medel, lateral direito a de víncula, lateral esquerdo, Lautaro Blanco. No meio campo, um trio de volantes, né, de meio-campistas centrais, o Paul Fernandes joga centralizado, o Saraleg deve jogar pela direita, e o Christian Medina pelo lado esquerdo aqui na trinca. O Kevin Zenon é um meio-atacante central, um camisa 10, e a dupla de ataque formada por Edinson Cavani e Miguel Merentiel. Duas possibilidades de mudança nesse time do Boca que provavelmente não vão acontecer na prática, tá? O Gary Medel, que chegou recentemente, né, era jogador do Vasco, inclusive, ele pode jogar como zagueiro, como volante, e ele deve jogar aqui pelo lado esquerdo da defesa na vaga do Miguel Rorro, né, que é o titular do setor, é até um jogador melhor, na minha opinião, mas o Rorro está em recuperação física, estava lesionado, o próprio Christian Lema também, né, o Lema vai pro jogo, o Rorro deve ficar como opção de banco, tá, mas seria aqui uma hipótese, né, o Rorro jogar na vaga do Medel aqui é a dupla de zaga ideal aí na cabeça do treinador, Lema e Rorro. E a outra opção é o Aguirre, né, que é um ponta, um jogador de velocidade pelo lado mesmo, que poderia entrar aqui na vaga do Saraleg. Mas aí o Boca Juniors faria necessariamente uma mudança no esquema tático. Inclusive eu fiz um vídeo, né, publicado na última terça-feira, com essa possibilidade de mudança tática do Boca, que basicamente segue jogando num 4-4-2, mas em vez de ser esse 4-3-1-2, passa a ser um 4-4-2 mais clássico, né, com dois volantes e dois meias. E aí seria, por exemplo, aqui, o Paul Fernandes e o Medina, como esses volantes, né, jogadores que têm qualidade pra sair pro jogo, o Saraleg sendo aqui um meia atacante pela direita, e o Kevin Zenon aberto pela esquerda. Inclusive o Zenon se destacou jogando assim, lá no Union, e ele foi contratado pelo Boca pra substituir o barco, né, que foi jogar lá no Brighton da Inglaterra, ótimo meia canhotinho aqui também, muita qualidade na batida da bola. Tá, então o Boca Juniors pode jogar nesse 4-4-2 aqui, e nesse esquema, né, o Saraleg, que é mais meia, mais armador, poderia dar espaço pro Aguirre, que é mais um atacante, um ponta, um jogador agressivo. Tentando sobrecarregar mais os lados do campo, e talvez por isso que o Fernando Seabra esteja fazendo mudanças no esquema tático. Tá, mas o mais provável time do Boca Juniors tem realmente o Saraleg começando no time titular, né, com Aguirre e Rorro no banco. E se você quiser conhecer mais sobre cada um dos jogadores do Boca Juniors, esse trajetório e tudo mais, acompanha lá o vídeo que eu publiquei na terça-feira, como joga o Boca Juniors, que você tem mais detalhes sobre o nosso adversário dessa noite. Já o cruzeiro do técnico, Fernando Seabra, provavelmente vai a campo com o goleiro Cássio, a zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo, lateral direito o William, lateral esquerdo o Marlon. No meio campo, Lucas Romero, primeiro volante, Matheus Henrique e Álvaro Barreal como meio-campistas pelos lados, Matheus Pereira, camisa 10. A dupla de ataque, composta por Arthur Gomes e Lautaro Dias. Fernando Seabra, que relacionou aí 22 jogadores pra partida, as ausências, né, o Rafa Silva, atacante, que sofreu uma nova lesão, e o Gabriel Veron, esses dois atletas estão no departamento médico, o Jonathan Jesus e o Fabrício Peralta, contratados recentemente, não estão inscritos na Copa Sul-Americana. Qualquer outro jogador que você tenha sentido falta aqui, o Cruzeiro não relacionou por opção da comissão técnica mesmo, tá? E aqui a gente tem como opções, então, né, no campinho fica mais fácil entender. Cássio e Anderson pro gol, zagueiros João Marcelo, Zé Ivaldo e Lucas Vidalba, William pra lateral direita, Marlon e Kaique pra lateral esquerda. No meio-campo, Lucas Romero, Wallace, Japa, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Henrique, que são mais volantes, Barreal, Vitinho, Matheus Pereira e Matheus Vital meias, e opções pro ataque, Arthur Gomes, Lautaro Dias, Juan Dineno e Caio Jorge. E aí, quais são as principais dúvidas na escalação do Cruzeiro e as prováveis mudanças? Pois bem, até o último jogo a gente via o Caio Jorge sendo titular aqui no comando de ataque, não foi bem no clássico, sacado no intervalo, inclusive. O Caio Jorge deve ficar de fora, até pra se recuperar, né, questão mental, técnica, física, enfim. O Caio Jorge não deve começar jogando nessa noite, tá? Então ele fica no banco. E aí tem aqui uma dúvida. Quem forma o ataque ao lado de Lautaro Dias? O Arthur Gomes ou o Juan Dineno? Com o Dineno, o Cruzeiro teria um centroavante na área, né, um atacante mais adequado, inclusive, pra tentar disputar e ganhar essa bola aérea, tá? A bola aérea defensiva do Boca Juniors, ela não é muito boa. O problema é que a nossa bola aérea ofensiva também é ruim. Então o que poderia ser uma lacuna no jogo do nosso adversário pra gente explorar, a gente dificilmente vai conseguir porque não tem trabalhado bem nesse tipo de lance, tá? Mas vamos torcer pra que hoje funcione. A questão é que a tendência é que o Dineno realmente comece no banco, tá? O Arthur Gomes é o mais cotado pra começar jogando. Aqui na lateral esquerda existe uma disputa por posição, a gente já sabe disso, né? Tanto o Marlon quanto o Kaique têm condição de jogar. Creio que pela experiência o Marlon vai ser o escolhido pra essa noite. E uma outra alteração no meio-campo do Cruzeiro que pode acontecer, eu vi inclusive o Samuel Venâncio falando sobre isso, né, que é o setorista mais confiável que a gente tem de notícias do Cruzeiro no momento, é a possibilidade da gente ter o Alassie e o Lucas Romero jogando juntos. E quem seria sacado do time titular do Cruzeiro é justamente o Matheus Henrique, tá? O Matheusinho, né, ficaria no banco pra entrar no segundo momento. E aí o Cruzeiro tendo essa dupla de volantes, o Alassie e Romero. Qual que é a forma mais simples de você fazer essa mudança sem alterar o esquema tático? O Lucas Romero venceu o volante pela direita e o Alassie é o camisa 5, é o primeiro volante. Por uma questão de característica, o Alassie joga como o primeiro homem de meio-campo mesmo, é assim desde os tempos de Grêmio, tá? E ele é um jogador menos móvel que o Lucas Romero, né? O Lucas Romero é um jogador de muito mais agilidade, capacidade de cobertura. E com o Lucas Romero atuando como esse volante pela direita, o Cruzeiro poderia dar mais liberdade, inclusive, pro William, que é um jogador muito importante na construção, sabendo que o Lucas Romero pode ficar atento aqui às coberturas, né, dando um pouco mais de liberdade pro nosso lateral, tá? Então essa ideia de ter o Alassie como camisa 5 e o Romero como volante pela direita, eu acho que faz sentido considerando que esse é um jogo muito especial, né? Cruzeiro e Boca Juniors é um confronto gigante. Mas uma outra hipótese de desenho tático que eu acho importante a gente abordar, e por isso que eu deixei o Boca Juniors aqui nessa escalação alternativa, né, com o Saralegui e com o Zenon abertos pelos lados, fazendo aqui uma linha de 4. Se o Boca Juniors faz essa formação aqui, né, abrindo mais os jogadores, o Cruzeiro teria aqui 4 jogadores do Boca pra serem marcados por 3 jogadores do Cruzeiro. Dessa forma, como que a gente precisaria compensar? Ou o Matheus Pereira precisaria voltar muito e trabalhar bastante no aspecto sem bola, né, marcar demais, ou um dos atacantes do Cruzeiro precisaria voltar. Por isso, inclusive, acho que a escalação do Arthur Gomes passou a fazer mais sentido. E acho que o Seabra tá pensando em fazer uma mudança no esquema tático do Cruzeiro, tá? Não em jogar necessariamente aqui com essa trinca de meio-campistas, mas jogar com uma dupla de volantes. Nesse caso, seria o Wallace e Lucas Romero aqui, dois volantes marcando por dentro, que aí você tem o Barreal jogando um pouco mais aberto pela esquerda. E aí o Cruzeiro passa a ter Marlon e Barreal como uma dobradinha pelo lado esquerdo, né, pra bater aqui com o Saralegui e com o Advíncula, lateral que apoia muito o ataque. E na outra ponta, em vez da gente ter o Lucas Romero fazendo essa cobertura, o Cruzeiro poderia botar o Arthur Gomes, né? O Arthur já jogou nesse papel, inclusive, como um ponta aberto pela direita. E nesse contexto, a gente teria o Matheus Pereira e o Lautaro Dias sobrando um pouco mais no momento defensivo. Não é que eles não têm responsabilidade de marcar. E o Lautaro, por exemplo, é um jogador que batalha muito ali na frente. E quem acompanha o canal sabe que eu não sou fã do futebol do Arthur Gomes, tá? Mas acho que com essa escalação, o Seabra consegue botar um time em campo que está preparado para as diferentes possibilidades que o Boca Juniors oferece. Se o Boca quiser jogar no 4-3-1-2, o Cruzeiro tá pronto. Afinal, o Zenon vem jogar aqui de camisa 10, aí tem Medina, Paul Fernandes e Saralegui, né? Beleza. E aí o Cruzeiro pode jogar com a trinca de volantes também, Romero, Wallace e Barreal. O Pereira sendo um camisa 10 e uma dupla de ataque, Arthur e Lautaro. E aqui qualquer um deles pode jogar pelos lados, né? Inclusive, quando a gente teve a dupla Arthur e Lautaro na partida contra o Bragantino, o Arthur jogou pela direita e o Lautaro pela esquerda. Então, nesse desenho tático do Boca Juniors, o Cruzeiro tá pronto para espelhar e pode aqui lidar muito bem com as ameaças. E se o Boca quiser jogar com o time mais aberto, né? Como eu citei anteriormente, o Cruzeiro tem peça para fazer essas mudanças também sem precisar de nenhuma substituição. Porque quando um técnico escala um time, ele dificilmente tá pensando em fazer uma troca antes dos primeiros 45 minutos, né, galera? Então é bom que o seu 11 inicial esteja preparado para lidar com qualquer mudança, qualquer tentativa de surpreender que o adversário proponha. E pra fechar esse vídeo, só fazer um rápido cara-a-cara aqui entre as prováveis escalações de Cruzeiro e Boca Juniors, deixando claro que o cara-a-cara é um quadro do Campeonato Brasileiro, mas eu resolvi fazer nesse vídeo aqui também, que eu acho que fica legal. Aqui são as mesmas escalações que eu acabei de listar, tá? Eu só coloquei aqui, né, esse encaixe de meio campo, o Alassi primeiro volante ou o Lucas Romero volante pela direita, no papel que normalmente era feito aí pelo Matheus Henrique, que deve começar no banco, Barreal pelo lado esquerdo, Matheus Pereira de 10 com o Zenon. Simplesmente porque é o esquema que o Boca Juniors mais jogou na temporada e porque é uma forma de encaixar mais fácil com o jeito que o Cruzeiro joga também, beleza? Sem muita enrolação, Cássio ou Sérgio Romero? Pra mim, o Cássio é um goleiro melhor. Os dois são ótimos em disputa de pênalti, mas acho que o Cássio é um goleiro mais completo. Na zaga, Zé Ivaldo, Cristian Lema, João Marcelo ou Gary Medel? Pra mim, aqui o Medel já perde essa disputa, acho o Lema um bom zagueiro, é um cara muito firme. Se fosse Lema e Rojo, aqui ganharia João Marcelo e Rojo, tá? Eu acho que são os dois melhores zagueiros em questão. Como o Rojo não deve começar jogando, ganha a dupla de zaga do Cruzeiro, pra mim, Zé Ivaldo e João Marcelo. Na direita, William ou Advíncula? Sou mais o William, embora o Advíncula também seja um ótimo jogador. Na esquerda, Marlon ou Blanco? Ganha o lateral argentino, o Blanco é ótimo, especialmente no apoio. E se fosse o Kaique? Ganha o Blanco também, muito bom lateral. Meio campo, o Alassie ou o Paul Fernandes? O Alassie não tá no seu ritmo ideal, né? O Paul Fernandes é um bom jogador, mas aqui a gente tá considerando um cenário ideal, né? No cenário ideal, o Alassie é mais jogador, ganha o volante do Cruzeiro. Lucas Romero ou Saraleg? Pra mim, ganha o Lucas Romero, ainda que o Saraleg seja um jovem, né? Tá se formando, mas aqui ganha El Perro. Barreal ou Cristian Medina? Medina é mais jogador, tá? O Barreal fica na de fora aqui, perde essa posição. E Matheus Pereira ou Kevin Zenon? O Zenon é bom, o Pereira é melhor que ele. Então ganha aqui o camisa 10 do Cruzeiro. E no ataque, Arthur Gomes, Cavani, Lautaro Dias ou Merentiel? Se fosse o Dineno, mudaria alguma coisa? O Cajorge? Não, não, não mudaria. Um dos melhores aqui são os atacantes do Boca Juniors. Tanto Cavani quanto Merentiel, tá? Inclusive, se a gente somar o Merentiel só no Boca Juniors, nos dois últimos anos, ele tem mais gols que os atacantes do Cruzeiro na carreira e o Cavani nem dá pra gente comparar. Então, nesse meu cara a cara aqui, ficamos com 7 jogadores do Cruzeiro, o 4 do Boca Juniors, né? Estou sendo um pouco clubista? Talvez, tá? Mas seria então Cássio, Zé Invaldo, João Marcelo, William e Blanco, Wallace, Romero, Medina e Matheus Pereira. Cavani e Merentiel, o time ideal. E esse jogo promete, hein, galera? Vai ser bom, vamos aproveitar esse jogo. Não é todo dia que a gente tem Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentando num mata-mata continental. Vamos curtir e que o Cruzeiro faça uma grande partida. O Boca Juniors é um time forte, é um time difícil de se bater na bomboneira, mas não é invencível, tá? Se o Cruzeiro jogar de fato tudo que pode é o dia pra gente dar uma resposta pro continente aí de que voltamos em grande estilo. O meu palpite pro jogo, hein? Boca Juniors 1, Cruzeiro 2. O gol do Boca Juniors sendo marcado pelo Cavani, Cruzeiro balançando as redes com Matheus Pereira e Lautaro Dias. Se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, usa os comentários pra dizer o que você espera do jogo, deixa o seu palpite de placar. Como você escalaria o Cruzeiro se fosse Fernando Seabra. A bola rola às nove e meia da noite dessa quinta-feira e a transmissão oficial, né, será feita apenas pelo Paramount Plus, tá bom? Se você não tem esse serviço ainda, dá uma pesquisada aí, tem como você fazer aquela assinatura com período de degustação, né, que é de graça. Então fique esperto aí, faça os corres aí pra que nove e meia da noite a hora que a bola rolar, você já tenha condição de acompanhar a partida. O jogo deve terminar ali por volta de umas onze e meia, onze e quarenta, o mais rápido possível terminando a partida, a gente entra ao vivo aqui no canal pra fazer aquela live após a partida, trocando uma ideia sobre o jogo, dando nota pros atletas. Tomara que o Cruzeiro faça uma grande partida, consiga uma vitória e encaminhe bem a classificação, né. A Copa Sul-Americana tem uma importância muito grande pro Cruzeiro nessa temporada. Se a gente puder avançar o máximo possível e ganhar esse título, melhor ainda, tá? Mas vamos pensar, Cruzeiro e Boca Juniors hoje é um jogo gigante. Aproveita, gente, tá? Nós somos cruzeirenses, a gente quase acabou, a gente tava quase na Série C e a gente vai enfrentar o Boca Juniors hoje num mata-mata continental. Aproveita, para de ser tão um carné, pelinha, ficar tão puto com tudo. Vamos pro jogo, vamos tranquilo, que se for pra nós ficar nervosos, nós vamos ficar nervosos na hora do jogo, nós vamos xingar se perder, mas vamos aproveitar essa experiência, tá? Esse momento da hora aí do nosso clube voltando a um cenário de protagonismo. Então é isso, mais tarde a gente se fala, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Vamos ganhar, Cruzeiro! Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.